Aposta interessante, José Calato. Estamos a falar de um campeão do mundo. Eu, sinceramente, não é um jogador que eu aprecio muito, pessoalmente. É um jogador que já esteve, já teve a sua melhor fase, quando realmente jogou pela seleção. Baixou muito, está no Rennes, é verdade, é importante para o Rennes. Mas eu, se o Benfica fosse ao mercado e fosse gastar dinheiro no mercado, tem que ser para alguém que realmente, se calhar, venha a fazer, ou com mais certeza para fazer a diferença. Porque senão, com os jogadores que o Benfica tem na frente de ataque neste momento, eu acho que, para não estar um Seferovic, para não estar um Darwin, ou mesmo um miúdo Gonçalo Ramos, tem que ser alguém que realmente faça a diferença. Mas ele não é ponta de lança? É, é, é. É médio defensivo, é médio defensivo, claro. Hã? É médio defensivo, médio. Hã, eu pensei que este era o ponta de lança, não o ponta de lança, é médio defensivo. Não, não, é médio defensivo. Hã, não conheço. Então este jogador não conheço.